Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com o Tim Marrone, com mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, hoje o nosso vídeo é sobre relacionamento. Eu tenho como meta fazer um vídeo por semana sobre relacionamento. E hoje é o vídeo de relacionamento, tá? Hoje eu vou falar com você sobre a diferença, sete diferenças, entre namoro e casamento. Ou seja, o que mudaria na sua vida se você vier a se casar, ou o que vai mudar quando você se casar, ou o que pode acontecer e você já pode trabalhar em cima disso pra que isso aconteça ou não. Não. Já peço desculpas antecipadamente se tiver algum barulho nesse vídeo, porque estão reformando o meu prédio. Já tentei gravar esse vídeo pela terceira vez e se eu acabar enrolando ele não vai sair, tá? Então já me desculpem antecipadamente, mas vamos lá que por enquanto o povo tá parado. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a origem do namoro e a origem do casamento, assim, como eram. E é engraçado que a palavra namoro, o termo namoro, né, ou seja, o namoro em si, conhecer alguém, namorar, e aí então pensar em casar, não existia na Bíblia. A Bíblia existia o cortejo, onde o homem, ou o pai do menino, né, dizia, olha, meu filho tem interesse pela tua filha, e eles podiam conversar, eles podiam ficar numa sala com um monte de gente se conhecendo, igual dois amigos. E ele deixava claras as intenções dele por ela, e aí depois eles pensavam, rezavam, e então poderiam vir a casar ou não. Na verdade, a reza tem muito a ver com isso, e até hoje quem é da igreja faz isso. Se você conhece alguém, você, né, reza pra ver se Deus te fala alguma coisa, se essa pessoa é ou não. Porque seria melhor que errar, e eles consideram o casamento como sagrado, ou seja, uma única, só pode casar uma única vez. Só pode separar em caso de traição, tá, isso é bem claro na Bíblia. Então assim, eu separei sete passos aqui, sete passos não, sete fatos, e como eu atendo poucos, poucos casais, poucas pessoas ligadas a relacionamento, eu procurei uma terapeuta, uma psicóloga terapeuta, que obviamente atende muito mais que eu, ela vive disso, que é a Marina Vasconcelos, e aí eu consegui pegar exemplos dela pra trazer um vídeo mais bacana pra vocês, tá. Então o primeiro, que é a primeira mudança que vai acontecer quando você deixar de ser namorado, de se casar, é a mudança física. E aí ela comenta que alguns casais que iam no consultório dela falavam que eles acabavam engordando porque já tava garantido, sabe. Ah, já garanti a minha mulher, agora eu vou me cuidar pra quê? O homem falava muito isso, né. E a mulher dizia que, ah, eu não vou me cuidar porque meu marido não nota, tá. Então a mudança física, na prática eu diria que é o seguinte, quando você namora, você tem compromissos, assim, diferentes, vocês saem, vocês vão tomar trilha, vocês fazem alguma coisa assim. Depois que vocês casam, os compromissos no geral, passam a ser somente encontro pra comer. Vão comer uma pizza na casa do fulano, vão comer um churrasco na casa do fulano, vão comer um sushi com o pessoal, ou seja, comer, 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 comer. Obviamente você acaba engordando, tá. Eu ganhei 10 quilos depois que eu casei, exatamente 10 quilos, isso que faz só um ano que eu tô casado, tá. Acho que nem faz um ano, na verdade. Mas eu era bem magro, então eu ainda tô dentro de algo bacana. Mas o que acontece? A tua rotina acaba ficando muito assim, né. O casal tem que pensar, ah, vamos sair? Ah, vamos comer em casa. Ou, né, nós vamos economizar, vamos comer em casa. Então, uma mudança que acontece é a mudança física. Tomara que seja pra melhor, que vocês se ajudem, que vocês possam ir pra academia junto, vocês possam fazer dieta junto, vocês possam se cuidar junto. Tomara que não seja, né, um ganhar 10, 20 quilos e acabar não sendo mais tão atraente para o outro como era no início, tá. Isso é bem ruim. O segundo ponto aqui, ó, eu coloquei como romantismo, que na verdade é um encontro. Quando você namora, vocês têm os dias que vocês vão se ver. Ah, a gente se vê sexta, sábado e domingo e geralmente quarta. Então, tu sabe que quarta-feira de noite não vai marcar nada, porque vocês vão se ver, vocês vão pra casa um do outro, vocês vão sair, vão pro cinema, vão pra casa, vão transar, vai ser maravilhoso, vão acordar juntinho. É mais ou menos essa a realidade. Eu não posso... Ai, não fala transar, mas é a realidade, né. Então, ou vocês vão direto pra casa do outro, vão comer, vão lá, vão se divertir. Quando tu é casado, isso passa a não ser uma prioridade, entende? Assim, se sobrar tempo hoje, a gente transa. Se eu não estiver cansado, a gente fala alguma coisa. Se eu não estiver com sono... E aí, obviamente, né, ou seja, tu vem de uma expectativa que sempre que vocês se viam, vocês acabavam fazendo, né, transavam, ou pelo menos vocês curtiam, sabe, ah, brincavam, davam risada. E aí, agora, de vez em quando, os dentes na cama e morrem, entendeu? Tu diz, hum, não sei, esse negócio não tá legal. Ou isso não é prioridade, entende? Ah, vamos limpar a casa às 11 da noite ao invés de transar? Hum, vamos, né? Ou, sei lá, vamos estudar pra prova, vamos trabalhar, vamos rezar, não sei. Então, esse é um ponto, tá? Não existe mais o encontro, a preparação, sabe? Nem vou dizer que o encontro mudaria tanto, mas a preparação, sabe? Ah, ele vai chegar às 7, aí 6 e meia tu vai lá, tu bota um cheirinho na casa, aí tu bota uma camiseta. Aí tu manda uma mensagem, tô te esperando com saudade, nossa, tô chegando, meu amor. Sabe esse encontro, essa preparação? Isso é uma coisa que acaba não tendo mais, porque, né, o outro tá ali, não, tô terminando aqui, já tô indo aí, amor. Tô terminando a comida, já tô indo, tô terminando a marmita, já tô indo aí. Tá? Então, essa é uma coisa ruim que acaba mudando, tá? O terceiro ponto, aqui fala sobre espaço e individualidade. Ou seja, aqueles programas que tu fazia sozinho, a segunda e terça eu jogo futebol, quarta eu vejo a minha namorada, quinta e sexta eu jogo golfe. É algo que talvez não seja tão comum você fazer. Por quê? Porque na segunda e terça vocês vão fazer coisas de casais, entende? Ah, vamos ir na minha mãe, vamos ir no meu pai, vamos ir no shopping, vamos fazer compra pro mercado. Ou seja, aquelas coisas que você fazia meio que de qualquer jeito antes. Então, a individualidade, ela é perdida muitas vezes, sabe? Eu acho muito legal, tá, os casais que mantêm. Eu realmente acho muito legal. E vejo que é uma maturidade muito grande quando o casal, a segunda ela tem, sei lá, o grupo das amigas e ele futebol. Terça ela tem, sei lá, o happy hour não sei da onde e ele não sei da onde, tá? Só que às vezes acaba sendo em excesso e aí, né, pra virar um problema sério, não precisa de muito. Então, o terceiro ponto é o espaço, a individualidade. O quarto ponto, tá, é meio que a soma de tudo que a gente falou, que é o sexo. O sexo, ele vai mudar. Até na psicóloga, com essa psicóloga, em uma das entrevistas, tinha um rapaz que falava assim, pô, quando a gente não podia transar, ou seja, todos os dias, ok, agora que a gente pode, a gente não faz. Por causa dessa questão, por exemplo, quando tu namora, tu sabe que por mais que a tua vida esteja uma droga, quarta-feira, 8 da noite, tu vai pra casa da fulana, vai pra tua casa e vocês vão curtir. E ponto, ninguém fala de trabalho, ninguém fala de nada. Vocês vão se namorar. Agora, quando tu tá casado, tu deita, mas tu tá pensando no outro que te xingou da noite, tá pensando no outro que foi grosso contigo, tá pensando na conta. E aí, obviamente, o sexo de vocês, né, muitas vezes acaba nem existindo, fica lá uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá. Tá, então, nem vou dizer o sexo, vou dizer a intimidade. A intimidade do casal muda pela questão emocional. Por que que acontece muito, tá, e infelizmente isso é uma realidade? O casal transa uma vez por semana, uma vez por mês, tipo, ah, ele não tem vontade, mas aí ele tá traindo, ou ela, e todo dia eles fazem. Porque não tem a carga emocional. Ou seja, em casa tem a carga emocional. Eu vou ter que deitar, eu vou ter que ver se a minha esposa tá bem, vou ter que pedir desculpa pro que eu fiz ontem, talvez ela me desculpe, talvez não. Então, agora, né, por aí ele simplesmente vai lá e faz. Então, isso é uma coisa que muda. O sexto ponto, o sexto não, o quinto ponto, são as obrigações sociais. Ou seja, quando tu é namorado, tu não precisa ir no aniversário da sogra. Não é que tu não precisa, mas tu consegue dar uma desculpa. Ah, amor, eu tô na faculdade, desculpa, vou passar rapidinho aí. Agora, quando tu é casado, não. Vocês vão parar às sete da noite, vão pro aniversário da sogra, vão sair de lá às onze da noite. Assim como ao contrário. Não, nós vamos ter que ir no aniversário dos nossos amigos. Tu não pode dizer que tu não vai, só que tu não gosta tanto deles. Eles são nossos amigos e tal, blá, blá, blá. Então, obrigações sociais. O sexto ponto é o comprometimento. Na verdade, esse é o melhor, tá? Que é o quê? Quando tu tá namorando, tu sabe, cara, eu vou terminar esse namoro. Tu simplesmente diz pro pessoal, não quero mais, corta as relações, pega os trapinhos que estavam lá e beleza. Quando tu é casado, não. Tem toda uma questão. Então, o comprometimento, ele é maior. Você entende, não, para aí. Eu namorei, foi maravilhoso e agora eu tô casado. Agora o objetivo é outro, tá? Então, o comprometimento é algo, né? E o sétimo, que eu achei muito legal também, e eu acho que é o verdadeiro diferencial do casamento, é o casal se torna um só. O que é isso? Não vai ter mais como, por exemplo, o homem foca em trocar de carro e a mulher em trocar de casa. Não, vocês precisam trabalhar junto, vocês têm uma renda, vocês têm uma realidade. Por mais que um ganhe em X e o outro X, vocês trabalhem com rendas separadas, vocês têm que ter um objetivo. Olha, vamos guardar R$500 para o meu trocar de carro? Vamos. Vamos guardar R$2.000 para o meu trocar de casa? Vamos. Não dá para um guardar e o outro fazer festa, entendeu? Então, vocês se tornam um só. E, obviamente, tem as vantagens. Por quê? Talvez a tua namorada saiba falar inglês, e tu precisa falar inglês. Então, quando tu for estudar inglês, ela vai te ajudar. Talvez o teu namorado adore ou seja muito bom em fazer marmita, e tu precisa fazer dieta. Ele vai te ajudar. Ou seja, isso é natural, não é mais um favor. Ah, porque eu fiz para ti. Não, é natural. Assim como limpar casa, cozinhar, é natural. Ninguém fica dizendo, não, fica cozinhando a semana inteira. Não deveria, precisa ser um só. Então, esses são os sete pontos que eu achei fundamental, que eu acho que vale você pensar, se você pensa em casar. Um, mudança física, ou seja, você vai mudar por causa dos hábitos, por causa da rotina. O romantismo, cuida para não perder isso, isso é muito importante. Três, individualidade, ou seja, o espaço de cada um, e até mesmo fazerem coisas juntos. Quatro, a intimidade, o sexo, ou seja, talvez isso não se torne uma prioridade para vocês. Quinto, obrigações sociais, ou seja, vocês são uma família, vocês têm que fazer coisas em família. Sexto, comprometimento, né, ou seja, você vai se sentir mais seguro, pelo menos as mulheres, no geral, se sentem mais seguras, mas você vai se sentir mais seguro para poder viver uma vida completa. E o sétimo, e mais importante, é que vocês se tornam um só, ou seja, vocês vão viver com o mesmo propósito. O que você é, ela é, o que ela é, você é, vocês são o mesmo resultado, tá bom? Então esse é um vídeo rápido para ajudar vocês a entender a diferença entre namoro e casamento. Se curtiu, curte aí, por favor. Se não curtiu, curte também e compartilha com os amigos. Valeu!